A paz de Deus pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus, espero que todos aqui também estejam bem, estejam firmes na caminhada. Hoje nós vamos falar como o Senhor pode resgatar aquele que está distante dos caminhos de Deus, né? E quando o cônjuge está totalmente ao contrário da vontade do Senhor ou dos caminhos do Senhor, como ele pode ser resgatado, como ele pode se encontrar. Bom, muitas pessoas que estão buscando a restauração, elas questionam isso. Como o Senhor pode mudar o coração de alguém que não quer, de alguém que tem as suas vontades, de quem decidiu viver a vida de uma forma ao contrário do que diz a palavra do Senhor? Bom, primeiro vamos lá em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14. Diz assim. Nessa passagem, o Senhor não está fazendo nenhuma discriminação, dizendo que, olha, vai ser apertado, vocês vão ter que se espremer para entrar. Não é nesse sentido. O sentido aqui fala que é um caminho difícil. Por que difícil? Porque nem todos que buscam pela salvação estão dispostos a pagar o preço. E qual seria esse preço? Seguir a Cristo e a tua palavra. Deixar de viver pela carne e viver no Espírito. Viver pela fé. Suportar as tentações, as provações. Ser manso e humilde. Ou seja, tem vários requisitos aí. Só que o principal, o essencial é o quê? Reconhecer que Jesus Cristo é a porta e o caminho para a salvação. Seguir e se guiar pela palavra. Ou seja, é simples, mas não é fácil. Agora, vocês imaginem aqueles que abandonaram o casamento e decidiram viver uma nova vida. Entraram por uma porta larga e assim estão vivendo os desejos da carne, o caminho da perdição. Mas será que essa pessoa pode ser alcançada? Com certeza. Com toda certeza. Será que essa pessoa pode ir para o caminho estreito? Com toda certeza. Muitas vezes a gente ora e nem a gente tem fé de que Deus vai fazer, de que o Senhor vai encontrar a pessoa, trazer de volta. A gente tem ainda isso que Deus não ouve a nossa oração. Ou a gente pensa que Deus é muito distante. No início, quando eu busquei a restauração, para mim Deus era algo muito distante. Não que eu não confiasse. Na realidade, eu acreditava na existência, mas eu não tinha a confiança. Essa é a palavra certa. Me faltava a fé. A fé faltava em mim. Então, o que que acontecia? Eu orava, mas eu achava que minha solução era impossível. Era muito difícil. Só que eu colocava a impossibilidade em mim, primeiramente. Porque eu achava que a minha oração ali estava fraca, ou eu precisava de algo mais. Só que eu esquecia que quem é o dono do milagre é que traz a pessoa, é que destrava tudo, abre cadeados. Eu esqueci completamente disso. Então, eu tive que aprender a confiar, a buscar, me guiar por Deus, me guiar por fé e não por vista. Então, aqueles que estão hoje com a porta larga, eles estão vivendo as coisas do mundo. Aquilo que o mundo dá de melhor, que é algo que encanta, encanta os olhos. Mas será que agrada a Deus? Com certeza não. E às vezes a pessoa se questiona. Nossa, o meu cônjuge, ele está vivendo totalmente contrário aos caminhos do Senhor. Totalmente contrário à vontade do Senhor. Será que mesmo assim tem jeito? Tem. Tem. Às vezes você não tem um filho que ele é teimoso, você fala, ele não te obedece, mas na hora do aperto ele recorre a quem? É que ele tem confiança. A você. Daí a pessoa fala, Sol, mas o meu esposo não é cristão. Ele faz parte de uma outra denominação, uma outra religião, ele não é cristão, nunca foi. Então, isso eu acho muito difícil. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem um que não recorre a Deus no momento da angústia, no momento do desespero. Pode ser até ateu, não acredita, mas na hora do apuro vai falar, Senhor, pelo amor de Deus. Eu tenho um colega, um amigo muito querido, que ele também não acreditava. Eu não posso dizer que ele era ateu, mas ele duvidava de tudo. Ele falava, mas como que Deus existe se tem tanto sofrimento? Será que Deus ia permitir isso? E ele falava, falava e muitas vezes eu nem conseguia argumentar, porque ele tinha um conhecimento de literatura e era algo assim muito da palavra, mas não era de espírito. Faltava a espiritualidade. E aí ele passou por uma situação muito difícil no casamento dele. Ele traiu a esposa, a esposa descobriu, quando ele já tinha encerrado esse caso, né? Essa pulada de cerca, vamos dizer assim. A esposa, minha amiga, descobriu e simplesmente foi embora de casa. Gente, na hora o que ele fez? Ele ajoelhou no chão, desesperado, clamando a Deus, pedindo a Deus. Então, vocês veem que até aqueles que não acreditam, na hora do aperto, acreditam? Se apegam, né? Na única esperança, que é Deus. Acontece isso? E daí esse meu amigo, ele começou a ir na igreja e o casamento dele foi restaurado. Ele buscou a Deus e hoje ele faz parte do grupo de casais. Olha só como que Deus orienta. Então, ele sim teve um encontro com o Senhor, porque o Senhor estava ali o tempo todo, mas ele não conseguia enxergar. Por conta do quê? Da soberba, de achar que sabe demais, de tá tudo bem. Olha, minha vida tá perfeita, tá, né? Do jeito que tá indo, tá bom. Só que quando vem algo que machuca, algo que você não tem jeito, você tem que recorrer a quem? A quem pode tirar a sua angústia, a quem pode trazer o seu milagre. E é aí que Deus entra. É nessa hora, porque eu tenho absoluta certeza, a maioria de vocês aqui, se não fosse por esse motivo, vocês nem estariam ouvindo esse áudio. Estariam ouvindo outra coisa. Uma música, uma live, né? E outros temas. Não esse, referente à busca pela restauração do casamento, que era algo que na minha época nem existia. Não existia canais de YouTube que falavam sobre isso. Era mais blog, era alguma coisa bem, bem assim, distante da minha realidade. E eu precisei passar por tudo isso pra entender que o Senhor alcança quem for. Não tem problema se o cônjuge tá vivendo totalmente ao contrário das vontades do Senhor. Porque o Senhor resgata onde tiver. O Senhor limpa, o Senhor molda e o Senhor refaz tudo de novo. Refaz o vaso, deixa perfeito. Refaz não, né? Transforme melhor. Porque muitas pessoas que não conheciam os caminhos do Senhor, não conheciam a Deus, hoje estão servindo a Deus e muito, muito felizes. Como esse meu amigo, né? Ele falou que ele se encontrou na igreja. As amizades, O que eles falam hoje, pra ele faz todo sentido. E antes não fazia. Por quê? Porque ele não passava. Não tinha passado ainda por uma situação difícil. Então, não se preocupe. Ora, agora tem muita gente que fala assim pra mim. Sol, só que o meu esposo, ele tá aí. Ele disse que ele é cristão, porque ele leva homem na igreja. Ele carrega ela pra tudo quanto é lugar. Ele sempre tá em grupo. Gente, uma coisa eu vou falar pra vocês. Nem todos que estão dentro da igreja são cristãos, são convertidos. E nem todos que estão fora da igreja não são cristãos. Porque eu conheço muita gente que não frequenta a igreja e são mais cristãos do que muitos que estão dentro da igreja apontando o dedo. Eu não estou dizendo que não é pra você frequentar um lugar, uma casa de oração, um templo religioso. Porém, não é essencial. Não é, olha, se não tiver culto, eu não vou buscar Deus. Não. Então, o Senhor está presente em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Busque o Senhor conforme a sua vontade e necessidade, que o Senhor ali estará. Então, a porta, principalmente os que estão buscando a restauração, a porta é estreita mesmo. É estreita. Muitas pessoas falam, ah, mas não é justo. Ele me traiu. Estou falando que homem, mas pode ser a mulher também. Ela me traiu e eu estou buscando. Isso não é justo. Quem deveria estar buscando é ela. Quem deveria estar pedindo perdão seria ela ou seria ele. Mas por que eu que tenho que sofrer? Porque você é que quer o casamento. A outra pessoa não quer mais. A outra pessoa já está vivendo a vida dela do lado de lá. Ela não quer saber do casamento. Ela deixou isso bem claro. Vocês buscam porque vocês querem a família restaurada, vocês querem e lutam, principalmente lutam com Deus pela restauração do casamento. A outra pessoa já desistiu. A outra pessoa está ali na porta larga e você está na porta estreita. Porém, a porta estreita, ela nos conduz para a vida. A vida em Cristo. E poucos encontram. Por quê? Porque estão ali tão dispersos no mundão que não olha para o lado e vê que tem um caminho que leva a salvação, que é Jesus Cristo. É o caminho da fé, é o caminho do amor, é o caminho que nós somos conduzidos para a salvação. Levados muitas vezes chorando, gritando em prantos, mas com o consolo daquele que tudo pode fazer por nós. Então, confiem, confiem no Senhor. Coloquem as causas nas mãos do Senhor. Entrega, não se preocupe. Oh, mas aquele está lá num templo onde fazem isso, né? Olha, mas o meu está indo, nem na igreja vai, só quer saber de beber. Não, o meu está na prostituição, o meu está não sei o quê, a minha está não sei o quê. Não se preocupe com isso, coloque isso em oração. Fale com Deus, Senhor. Olha a minha situação. Eu quero a minha família restaurada, mas eu quero que o Senhor resgate o meu cônjuge, que hoje está aí sendo usado pelo inimigo. Porque se não está nos caminhos do Senhor, está sendo usado pelo inimigo. Está sendo usado, manipulado e não está conseguindo enxergar. Senhor, liberta. Liberta de todo o mal. Liberta da prostituição. Ele vai falando tudo. Gente, quando eu orava, eu falava o que tinha e o que não tinha. Quando eu ia orar para o Senhor resgatar, libertar, eu falava, Senhor, liberta de toda obra de macumbaria. Senhor, liberta de todo espírito enganoso. Senhor, liberta disso. Liberta daquilo, liberta. Eu ia falando tudo. Porque mesmo se não estivesse, já estava liberto. O Senhor ia libertar. Eu tinha certeza disso. Então, nós não temos que ter vergonha de orar e clamar o Senhor pela família. Quanto ao cônjuge, não se preocupe. O Senhor encontrará um caminho para que ele perceba que está sendo, sim, conduzido pelos caminhos do Senhor. O Senhor encontrará um meio. Eu sempre falo que Deus sempre está ali, perto de nós. Nós, muitas vezes, não conseguimos enxergar. É a mesma coisa com os cônjuges que estão lá, né? Lá. Ia falar ali, mas estão lá no mundão. Eles estão lá no mundão. Então, o que acontece? Vai chegar uma hora que ele vai buscar a Deus. Porque você está orando. Você está buscando, se consagrando. O Senhor está vendo a sua força de vontade, a sua fé. E o Senhor está restituindo tudo. O Senhor está brilhando, brilhando o caminho para que o outro enxergue. Sabe quando coloca aquelas pedrinhas brilhantes e que a pessoa vai sendo conduzida? É assim que o Senhor faz. Então, creia. Creia que a pedrinha, onde o seu esposo está, vai começar a brilhar para ele encontrar o caminho de volta. Para ele encontrar o caminho da salvação. Para ele encontrar o caminho do seu lar, da sua família. Para que vocês consigam viver em paz, em harmonia, com a ajuda do Senhor. Porque o Senhor tem que ser o alicerce do casal, da casa, em tudo. Porque se vir o vento forte, a casa não cai. A casa não vai cair. Então, não se preocupem. É isso que eu falo. Descansem no ser sol, mas eu estou cansada, não aguento mais orar por isso. Descansa. Fala, Senhor, está entregue. Ore para o Senhor proteger, mas entregue a causa. Tem muitas pessoas que estão ali. Parece que tem que ficar orando 24 horas, senão não está bem. A pessoa não fica bem. Fique bem. Primeiro com você. Cuide da sua mente. Cuide de você que precisa de mais força neste momento. O outro lá, o Senhor está cuidando, o Senhor está trazendo, está resgatando. E confia, confia. A porta agora está larga para ele, mas vai chegar um momento que vai afunilando, afunilando. E chega, assim, um caminho estreito, mas um caminho limpo, um caminho puro, que nos conduz à salvação. Amém? Então, lembra dessa parte lá em Mateus, da porta estreita e da porta larga. E peça a Deus para que o caminho seja resplandecente, para que a pessoa encontre a luz e não se afaste jamais. É libertação. Libertação na vida daqueles que agora estão perdidos, mas que o Senhor os trará de volta. Em nome de Jesus. Amém? Gente, essa palavra, espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe a todos, dando discernimento, dando fé, força, força nessa caminhada. Que a vitória sempre vem. Amém?